O Complexo Esportivo Ayrton Senna, uma homenagem ao maior corredor de Fórmula 1 do Brasil de todos os tempos, é popularmente conhecido como Parque Verde. O local é frequentado por famílias dos finais de semana para realizar caminhadas, descansar à beira do lago e preparar um churrasco ao ar livre. Por causa da polivalência e tranquilidade do lugar, o Parque Verde foi escolhido para servir de abertura do Campeonato de Futebol Amador da Série B de Fazenda Rio Grande. O jogo de abertura foi entre Jaunafe do bairro Estados e Internacional do bairro Iguaçu. O placar terminou com a vitória do Jaunafe por 2 a 1. O atacante Bahia, de 36 anos, é um dos mais experientes jogadores do Jaunafe e saiu de campo com dois gols marcados, sendo um de pênalti. Para o artilheiro do jogo, a vitória representa os primeiros três pontos para o Jaunafe para uma arrancada em busca do título. É jogo difícil, né? Jogo difícil, o time dos caras marca muito bem, mas é bom estrear com três pontos. É isso aí, dar seguimento do campeonato em busca do título e da artilharia. Aí você está com muito tempo já, já está com muita experiência em competições desse nível? É, eu joguei muito, eu joguei uns dois anos no Vila Fani, mas faz tempo, 2007, Trieste, e estou voltando agora, estou voltando agora para somar com o Jaunafe aí. O Jaunafe começou bem a partida e não deu chance para o Internacional articular as jogadas ofensivas. Os contra-ataques eram a principal arma do Internacional. Depois que o Jaunafe diminuiu o ritmo da partida, o Internacional reagiu e teve até chance de marcar com Arilson, mas num choque com o goleiro Cafô, que fez a defesa, se machucou no lance e foi substituído pelo goleiro Zé. E foi numa falha da zaga do Internacional que o Jaunafe abriu o placar com o atacante Bahia. Já no segundo tempo, a partida ficou equilibrada. Arilson empatou aos 20 minutos da segunda etapa. Depois das mudanças e muita reclamação por parte dos jogadores das duas equipes e também comissão técnica do Internacional, o jogo ficou muito disputado no meio campo. E foi aos 43 minutos da segunda etapa que o atacante Bilu foi derrubado dentro da área pelo zagueiro da equipe do Internacional. A arbitragem marcou pênalti. O atacante Bahia cobrou a infração e converteu no segundo gol o da vitória do Jaunafe. Após a partida, o treinador do Jaunafe, Márcio dos Santos, analisou a vitória da Série B, destacando os pontos altos e baixos da equipe dentro de campo. Acredito que o time estava bem postado no primeiro tempo, acho que o jogo estava dominado, não tiveram poucas opções de ataque. Segundo tempo, nosso time um pouco caiu, mas a gente fez umas mudanças no meio de campo com alguns atletas e conseguimos atingir nosso objetivo, que era a vitória no primeiro jogo do campeonato. A vitória no segundo tempo, acho que a gente fez umas mudanças no meio de campo.